Ela gosta de tomar tapa na cara e na costela Vou ter que ser agressivo, vou bater nela com gosto Capricha menina, cuida bem do meu garoto Se tu me der direito, vai ganhar iPhone dos dois Se tu me der direito, vai ganhar iPhone dos dois DJ Emerson Beat, é o brabo da putaria Ela gosta de tomar tapa na cara e na costela Vou ter que ser agressivo, vou bater nela com gosto Capricha menina, cuida bem do meu garoto Se tu me der direito, vai ganhar iPhone dos dois Se tu me der direito, vai ganhar iPhone dos dois DJ Emerson Beat, é o brabo da putaria Puta, puta, putaria Puta, puta, putaria Puta, puta, putaria É o brabo da putaria Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga Não é? Não é? Either sin ? Tem Cara Tem Então